Bom dia, 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 bom dia. Tô fazendo fantástico, ó. Vamos lá, liga, ponderável. Tô fazendo fantástico, né, bom dia, diversão, e vai. Minha batida O Alonso fureu 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 Amém. 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 Passa todo mundo de mal. Não vai tomar no cu, Robinego, caralho, filho da puta Não vai tomar no cu, Robinego, caralho, filho da puta Não vai tomar no cu, Robinego, caralho, filho da puta Não vai tomar no cu, Robinego